Vamos com uma história aqui curiosíssima, vai, olha, vocês ouviram, vocês abriram, você que está indo para a escola, que nos acompanha no trabalho, começando seus afazeres em casa, ligados aqui no Morning Show, não sei se vocês abriram o jornal, abriram os sites hoje na internet para conferir as notícias, mas eu fiquei meio perplexo quando abriu o jornal hoje e vi no noticiário a seguinte informação, o ditador coreano Kim Jong-un e o pai dele, o já falecido Kim Jong-un usaram passaportes brasileiros para obter, parece piada, para obter vistos para países ocidentais, isso na década de 90, o Caio, você acompanhou essa história certamente, é uma história que chega a ser risível mesmo, porque, pelo fato de ser brasileiro, de tão inusitada, como assim, o Kim Jong-un, o ditador, o cara que tem o cabelo mais estiloso no mundo, do mundo comunista, do mundo socialista, tem o Brasil no DNA, pelo menos no passaporte, vamos lá, Caio, os milsa para a gente. O cabelo mais estiloso ainda é o da Paulinha, o dele pode ser o segundo mais estiloso, essas informações estão... Contém a ironia, né? Sou eu que estou berrando ou o meu fone que está alto? Não sei. Realmente, eu vou abaixar então, vai lá. É o seguinte, Edgar, as informações estão um pouco truncadas, agora ficou baixo demais, porque uns dizem, aí ficou show, valeu, uns dizem que o Kim Jong-un, Um, e o Kim Jong-un e o pai dele queriam visitar a Disney, outros dizem que eles fizeram isso porque o pequeno Kim Jong-un queria tomar Coca-Cola no McDonald's, não se sabe ainda ao certo o que era. A motivação. A motivação. Na época dessa foto da Disney, chamou muita atenção também, né? Ele na Disney. Não, eu só estou brincando, estou brincando com você, Edgar. O negócio é o seguinte, a agência de notícias Reuters publicou ontem... Mas ele foi para a Disney, na Europa. Ele foi mesmo. Tem na França, tem em Paris, né? Mas o negócio é o seguinte, ele foi... a agência de notícias Reuters publicou ontem as fotos de dois passaportes, e a gente vai ver agora, para você que nos acompanha pela internet... O fofo Kim Jong-un. Esse é o Kim Jong-un, quando ele era um pequeno garoto. Ele ainda é bem novão, né? Mas ele está um pouquinho mais diferente, com uma cara de mais menino ainda, isso é na década de 1990. A agência Reuters publicou essa foto, e agora a gente vai ver o passaporte do pai dele, que é o Kim Jong-un, já falecido... Se liga que a cabeleira é o DNA familiar, né? ...e 11. O nome do Kim Jong-un, que é o atual ditador norte-coreano, no passaporte era Joseph Pung, e o do pai dele, que é o que a gente está vendo agora, é Yong Choi, morto em 2011. A emissão desses passaportes foi em 1996, 26 de 2 de 1996. A princípio, são dois passaportes quentes, são passaportes com o... a princípio, com o carimbão ali da Embaixada Brasileira... Em Praga, né? Em Praga, na República Tcheca, exatamente. E também tem a assinatura ali do Antônio Souza e Silva, que era o conselheiro na época, na década de 1990. Agora vai se... e hoje ele é embaixador, né? Agora em Mianmar. Vai se investigar qual que foi a real motivação. A embaixada, aliás, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, disse que vai investigar quais foram as motivações e tal. A agência Reuters disse que eles dois pegaram de forma fria esses passaportes, que a princípio são quentes, para conseguir vistos para países ocidentais. Talvez, na época, o pai do Kim Jong-un, o já falecido Kim Jong-il, estava planejando traçar uma rota de fuga, conhecer países prováveis por onde eles poderiam escapar, já que se tratava de um ditador, aquela época, e continua dessa mesma forma, mas o pai dele não poderia prever o futuro, né? Então estaria tentando, talvez, traçar um plano de fuga, ou então só experimentar uma Coca-Cola no McDonald's americano? Não se sabe ao certo, mas o fato é que a embaixada da Coreia do Norte, no Brasil, não quis comentar esse caso. Então fica a dúvida, o que você acha, hein, Paulinha? Era para provar uma Coca, para ir num Cinemark, para visitar a Disneylândia na Flórida? Está muito esquisito isso daí. Você acha que todo mundo consegue um passaporte, né? Ou para visitar o Celso Camura e cortar o cabelo recentemente do pequeno Kim Jong-un. Aqui na internet estão falando que ele tinha uma barraquinha de capa de celular, na 25, a gente não estava sabendo disso. O pessoal fica especulando várias teorias, queria vir comer um pastel de flango. Deixa eu saber com o Tonho, olha, hoje ouvindo uma reportagem a respeito do assunto no Jornal da Manhã, Tonho, olha, o problema é que o Brasil é um país, nesse caso, né, o problema seria, né, que o Brasil é um país miscigenado. Por isso a facilidade, porque aqui a gente tem de todas as raças, de todas as origens, o Brasil foi o país que recebeu mais imigrantes, acho que do mundo, né? Então teria já essa facilidade, somado ao fato também de uma via burocrática também não tão complicada para a confecção desses passaportes. Você vai nessa linha de pensamento também? Segundo a Interpol, o passaporte mais caro no mercado negro é o passaporte brasileiro extraviado, custa 50 mil euros. Passaporte brasileiro, no mundo do crime, é uma dádiva, é uma pérola, exatamente por conta da miscigenação. Brasileiro tem cara de todo mundo. De todo mundo. Você encontra nas ruas brasileiro com cara de árabe, com cara de oriental e por aí vai. Então é uma pérola sim. E eles compraram passaporte brasileiro porque ninguém desconfia de passaporte brasileiro, porque brasileiro tem cara de todo mundo. Vale lembrar que o irmão do Kim, que foi assassinado pelo próprio Kim, quando ele tentou sair fora da Coreia, ele usava um passaporte da República Dominicana, porque a República Dominicana também tem uma miscigenação muito parecida com a brasileira. Então a resposta é sim, a miscigenação.